Bom pessoal, eu sou o Igor e sejam muito bem-vindos para mais uma gameplay de God of War Renegott. É verdade, finalmente consegui arranjar um tempinho para gravar e para continuarmos aqui com as aventuras do Atreus, Kratos e afins. Bom, e o meu dia. Vamos lá. Ora bem, nós temos que ir para aqui e temos que sair do inferno. Eu acho que há outro caminho. Há sempre há. Ah, está aqui. Ahá, eu acho que você não viu mais o som. Boa! Bom, como você sabia que você queria ser uma Valkyrie? Eu não, sempre. Depois de uma luta ruim com a mãe, eu saquei e encontrei-lhes em treinamento. Algumas vezes, todos os movimentos que eles fizeram tinha um propósito, como eles sabiam exatamente onde eles precisavam de ser. E no momento, ela está em um... Ah, parece que está aqui. Ah, sim. Eu acho que é uma luta aqui. Ah, é muito pesado? Calma, você está indo. Eu vou olhar. Eu não quero ouvir o resto. Ah, é muito pesado. Ah, é muito pesado. Ah, você vê essas armas? Ah, vamos ver. Ah, está errado. Não é ruim. Não sei. Deve eu... parar de cair? Como eu estava dizendo, vendo a Valkyrie com a luta, com a força e a estilo, sem desculpa... Isso me deu claridade. Na primeira vez que eu vi a minha própria clara, eu não sei. Tum-tum... Tum-tum... Desculpa que os gigantes têm que seguir a propriedade. Não importa. Faça seu próprio caminho, como nós estávamos aqui. Aqui está eu. Vamos ver... Vamos ver... Ok... Máscara... Hmm... Ok... Olha... Anda... Ah... Little man... Uh! 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 Ah, né... Uh! Não é ruim, porque você faz uma boa equipe Sim Onde você agora? Hum 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 Parece que ainda está aqui, mas está bloqueado O que se eu... Aqui? Uh-huh Você chega lá? Sim Hum Sim Acho que sim Ei, você está falando comigo? Uh, não Estou falando com a Ingrid Ok Ok Bem, estou esperando Então espera Hum Ficação rúnica Hum Hum Dá 3 danos Estão a dois o coiço. Ok. Ok, ok, ok. Posso ter uma melhor visão daquele criape? Ora bem, então, se for como eu estou a pensar, eu não sei se é. Eu sei que consegui. Eu sei que consegui. Ei, o que está acontecendo lá? Você está bem? Eu tenho. Atá, garoto, Loki. Feche-o. Ok. 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 Ok, o caminho está aberto. Vamos lá. Wow, a mask está nervosa. Deve estar perto. O que foi isso? Não olhe para mim. Você é a pessoa que está aqui antes. É provavelmente nada. Não parece nada. Sim. Você tem que sair daqui. A mask está tão perto. Além disso, eu não acho que é perigoso. Estamos olhando para a mesma coisa? Talvez ele está ligado por uma boa razão. Eu posso sentir o que ele está sentindo. É uma coisa gigante. Olha, ele só quer ser livre. A paz deve estar atrás dele. Confira em mim. Ok, vamos começar com a lock que não está perto. E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos para a próxima. As patas um bocado esquecitas. E aí... E aí... E aí... E aí... Ah... a a a a a A que Como? Não está respondendo mais Isso nunca aconteceu Mas você disse que confiamos em você E deixamos essa coisa deslizar O meu pai vai me matar Temos que sair daqui, vamos Contra o caminho de volta, hella solta Certo, espera Talvez nós perdemos Talvez está aqui atrás É verdade, é verdade É verdade É, vai estar bem Como você pode dizer isso? Eu não deveria ter ouvido a você Olha, se eu fizer um erro Eu vou fixar Eu posso encontrar a viz Você é absoluto Não qualificado Moral Você sabe que aquela coisa Fechando os espaços entre os espaços, certo? Eu acho que eu deveria esperar nada mais Eu não sei se você quiser Eu vou te chamar de qualquer coisa que eu gostaria Esqueciente Não sei me o que eu gostaria Eu vou te chamar de qualquer coisa que eu gostaria Eu vou te chamar de qualquer coisa que eu gostaria Júnior E aí, tipo... Esses fatos, fracos e um pedaço de malha! Ei! Mais uma vez! Sim, o malha não cai muito longe da árvore. Muito bem, então. Dê-me a sua pressão. Você tem muita coisa para aprender, garota. Então, começando com quem a sua família é e quem não é. Eu vou apenas esperar até que eu sou uma Valkyrie. Oh! Você realmente acredita que o All-Poder vai permitir isso acontecer? Por favor, não deixe essa pequena Valkyrie te ensinar mais tempo. Certo! Não deixe essa pequena Valkyrie. Não deixe essa pequena Valkyrie. Não deixe essa pequena Valkyrie. Agora só quer fazer a Valkyrie. Sim? Não deixe essa pequena Valkyrie. 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 Oh! Vai ser muito legal. Hoogan! Depois de que o All-Poder saiu ele, pulando com o ombro entre os seus pés. Não deixe essa pequena Valkyrie. E você? Não deixe essa pequena Valkyrie. Essa pequena cidade. E bem. É tudo eu. Mas deixe ela fora dela. Eu não necessito a ajuda Valkyrie. Desculpe. Segura-se para o All-Poder. O All-Poder. Nós temos muita coisa para discutir. Valky, te conheço na sua casa quando estou terminado. Não pode ter longa. Ok. Minha missão foi para o meu povo. O que é que foi? Eu não quero ouvir. Tudo foi tudo bem até que você apareceu. Eu vou fazer isso para você, eu sinto. Eu não quero falar agora. Pois foi. Pois foi. Sounds like a plan. Que isto tem especiais recursos. A Pedra da Receição. Onde está o Curl? Ok. Dá sempre rejeito ter isto. Vem agora. Pode-me entrar? Eu ouvi o que o Heimdall tinha de dizer. Eu gostaria de ouvir de você o que aconteceu. Não estava lá. Estava errado. Simpático. Ok, se é o que você quer. Eu disse que você não é uma pessoa que está aqui. Você é uma escolha. Vá, olhe o seu mente. Eu sei que você será ruim. Mas antes de ir, você vai precisar de uma espécie. Você vai precisar de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Ah, e Ingrid? Você vai precisar de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Um... Quando você decidiu que você está pronto para continuar a nossa trabalho aqui, Hogan vai esperar para você em sua casa. Você se arrumou? Não muda o fato de que você está aqui. Não é preciso que você está aqui. Oh. E diga oi a Mimir para mim. Humm. Não pensei que seria tão feliz de estar aqui. Se você gostaria de esperar um tempo. Vamos lá voltar. Olá! Você é melhor usar a portada mista rápida. Odin foi certo. Preciso de arma. Como eu me enganei tão ruim? Ok, acho que é hora de enfrentar ela. Não vai fugir dessa vez. Quase à casa. Vai ser tudo bem. Tudo bem. Hum hum. Não, não, não! É você! Espera, é você! É você! É você! Tchau! 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 Atraeus, cuidado! Onde está? Tentando uma maneira de fazer! Você está meando? Estamos sendo atacados agora. Tchau! 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 Atraeus, ajudem eles me deixando. Tchau! 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 O que é que o 3 não está lá aí? Ah, agora vai! Vai-lhe logo com uma manchadala! Ai não! Pega uma lança! Pai! Opa! O cara! Eu vou me dar uma lança! Vamos jogar! Opa! Que bom! O que é isso? O que é que foi isto? Ah, deve ter decidido que eles já fecharem a coisa. Podem ter avisado, Foglu. Meu Deus! Agora é que tu... Agora é que tu vais no fim. Boa noite. Hmm. Tu... Tu... What do I call you? Atreus. Son. Hmm. Um, oi... Cheio... O que aconteceu? É todo o meu mal. Os Helingos... Eles estão em todo lugar. Em todo lugar. Isso não é sua culpa. Sim, é. Foi um pão no inferno. Ele está em chaves e... E eu lhe deixei. Eu pensei que se... Gar! Você não é um maluco, rapido! Você fechou Gar! Gar! Quem fechou Gar? Isso é maldito. Não é você, jovem. Se o Hound do inferno está fechado, ele vai fechando a fábrica dos rádos. Os Helwokers são apenas o começo. O que você pensou? Ei, isso é um maluco, não é insignificante. O que te levaria a tanta maluco? Isso é o Loki que faz? Certo. Deixem-lo. O Retraix fez um erro. Um que... ...mós fazemos juntos. Brand. Agora, se não se preocupe, eu gostaria de ficar aqui. Eu tive minha filha de visitas para Helheim. em 7. Está bem. Está bem. Eu já e vou. Para o próximo. Porque é minha reunião. É para o próximo. Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Já sabe, espero que tenham gostado. E a gente vê-se no próximo. Fui! Tchau, tchau. Tchau.